O piso é lei. O que está acontecendo são pedras no caminho da enfermagem. Qual é o marco zero do piso salarial da enfermagem? 44 horas não? Remuneração não? Foi um apelo muito importante feito hoje e é sobre isso esse vídeo. Acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal mais um vídeo do piso salarial da enfermagem nesta terça-feira para falar sobre o vídeo que acabou de sair da deputada Alice Portugal colocando alguns elementos importantes sobre o piso. Um apelo feito por ela, que tem defendido muita enfermagem, sobre os embargos de declaração questionando as 44 horas não e remuneração não é piso salarial. Qual é o marco zero do piso salarial? Ela vai falar sobre isso e também no final um recadinho para a enfermagem da Bahia e para todos os outros estados que ainda não pagou o piso, os gestores estaduais que ainda não pagaram o piso. É importante você acompanhar esse vídeo até o final. Eu vou colocar o vídeo dela aqui, mas antes, é claro, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Agora sim, vamos ao vídeo da deputada. ...emendas constitucionais, mas como eu já disse anteriormente, defenestraram a nossa lei. Infelizmente, introduz 44 horas como horário padrão para o cálculo do piso salarial nacional. E isso é um absurdo. Nós estamos aguardando. O Supremo mudou sua direção, a ministra Rosa Filipe aposentou-se, o ministro Barroso, que é um dos autores do acórdão e da liminar, que deu origem a essa posição equivocada. Hoje é o presidente do Supremo. E eu quero aqui, respeitosamente, mas fazer um apelo ruidoso ao ministro Barroso. Retire as 44 horas. Já seria um grande avanço para o cumprimento da lei. Daquilo que o legislador fez, do que nós escrevemos aqui nesta casa, eu, a deputada Carmen, nós escrevemos na lei do piso salarial nacional da enfermagem, que veio em estado bruto do Senado e aqui chegou e recebeu as lapidações. E uma das lapidações é que não interfere no piso a jornada de trabalho. Sabe por quê, ministro? Porque piso é piso. Piso é o ponto original, é o marco zero. É de onde deve-se começar um salário para que uma categoria inicie o seu labor, a sua atividade laboral. Piso é isso. É assim o piso do magistério, é assim o piso do agente comunitário de saúde, é assim qualquer piso do médico. Só que no outro patamar, muito distante das demais categorias. Por isso, nós estamos fazendo uma luta para ressignificar todas as categorias do setor saúde. Fisioterapeuta merece piso, farmacêutico merece piso, psicólogo merece piso, veterinário merece piso, todos os profissionais de saúde. A verdade é que todo trabalhador deveria ter um patamar inicial para o seu tipo de atividade. A cada um de acordo com o seu trabalho, de acordo com a sua necessidade. E é isso que nós estamos tratando. É a velha luta de classes. Então, a decisão do Supremo vai totalmente de encontro, totalmente oposta direção da lei. Então, 44 horas não existem. Estamos esperando a análise do embargo de declaração que foi assinado pelo presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, e esperamos que isso seja abraçado pelo Supremo. Segundo a forma de defenestrar o piso, as gratificações em todo o país. Olha, gente, isso para mim não é novidade, porque a luta dos professores em relação ao piso do magistério é a mesma coisa. Nós conseguimos aprovar no primeiro Fundeb, e nesse primeiro Fundeb, ali já haviam contestações sobre a legalidade do piso, o reajuste do piso, tudo isso. No entanto, os sindicatos, ao se fortalecerem, passaram a enfrentar município a município, estado a estado, o direito de que as gratificações não entrassem no cálculo do piso. Ainda há muitos entes públicos que não respeitam isso. E toda hora você vê uma paralisação, uma luta, uma greve, uma batalha. Então, nós sabíamos que ao aprovarmos o piso, nós teríamos a continuidade de uma luta que não se cessa de maneira rápida. Mas hoje eu não posso estar em Salvador, porque estou aqui em Brasília, estou aqui no meu gabinete, em Brasília. Temos sessão, não obstante, tenho muitos deputados viajando, mas aqui os operários do cotidiano estão aqui na Câmara. E nós vamos para o plenário daqui a pouco e eu vou saudar a manifestação da enfermagem. Quero dizer a enfermagem que não desista. O piso é lei. O que está acontecendo são pedras do caminho, são percalços, mas vocês estão com razão na mão. Porque tem lei e tem duas emendas constitucionais. Eu quero pedir especialmente ao meu estado da Bahia, a nossa gestão em saúde do estado da Bahia. Não envolva as gratificações. Já falei, inclusive, com a secretaria, que foi amistosa. O que a secretaria nos diz? Olha, a AGU foi quem mandou botar as gratificações e de fato mandou. Mas a AGU, ela dá um parecer. Não necessariamente você tem que seguir todo o parecer. A república, consulta a procuradoria do estado também. Olha o texto da lei. Por que vai botar gratificação? Prefeitura de Sobral não botou. Vamos pegar os elementos positivos. A nossa ideia aqui em Brasília, já falamos com alguns deputados, foi uma ideia trazida por alguns deputados, por mim também. Fazemos um observatório da aplicação da lei do piso. Município é município, estado é estado. Bem, gente, então era isso. A luta continua. Ela vai fazer um posicionamento importante hoje em relação às manifestações. Várias manifestações da enfermagem acontecendo por todo o Brasil. E STF, 44 horas não. Piso é piso, é o base. Nada de remuneração. É isso que nós esperamos que aconteça quando os embargos de declaração for decidido. Eu estou muito confiante que vai ser sim a nosso favor. Se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like, isso é muito importante. E se é novo aqui, gente, se inscreva, ative o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você. Forte abraço. Tchau, tchau.